Fala galera, eu sou o Deiso Meio e está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos se não é inscrito, se inscreva e hoje eu quero falar sobre o Galaxy Note 20 Ultra após atualização para o Android 11 com o Anuai 3.0, que foi algo muito, muito aguardado o Note 20 Ultra, para quem não sabe, no início ele tinha uma bateria muito questionável uma autonomia de bateria que eu estava fazendo em média 4 horas em 120 Hz e também o 120 Hz adaptativo que estava engasgando depois da atualização, algumas mudanças aconteceram Bom, primeiro, eu não posso deixar de falar, a gente tem usuários que fazem 8 horas de tela e se exibem com muito orgulho, mas em 60 Hz, enquanto outros usuários fazem cerca de 4 horas de tela então é muito dessa discrepância, poxa, por que alguns estão fazendo muitas horas de tela e outros estão fazendo poucas horas de tela, um uso assim muito fraco bom, isso tudo é graças a isso aqui, para quem não conhece é esse Refresh Rate Adaptável ou seja, aqui você tem, se você ativar aqui, até 120 Hz de frequência ou seja, você tem uma fluidez de sistema excepcional e aqui, se você está no padrão, que é o que o usuário comum faz, você vai ter 60 Hz caras, em 60 Hz, é normal esse aparelho aqui fazer 8 horas, 9 horas de tela é o mínimo que você pode esperar, vista que eu fazia de 8 a 9 horas de tela com o Note 10 Plus e ainda faço aí por volta das 8 horas de tela com o Note 10 Plus com um ano de uso, mais de um ano de uso na verdade então, exibir com orgulho 60 Hz e 60 Hz em 8 horas de tela cara, isso aí é o mínimo que você pode esperar do Note, do Note 20 Ultra então, a grande questão é 120 Hz adaptativo que aí o pessoal está sofrendo com 4 horas de tela enfim, então é aqui que está a questão bom, assim que eu atualizei para o Android 11 com o One UI 3.0 a bateria caiu bastante, eu estava fazendo em torno de 4 horas de tela então, era comum eu chegar em casa, por volta das 4 horas eu ter que colocar o aparelho para carregar e tirar o Note 10 Plus da gaveta para terminar de usar enquanto o Note 20 Ultra carregava eu achava isso chato para caramba eu fiz um outro vídeo aí eu vou deixar o link na descrição é o Dicas Top Parte 3 onde eu desativei algumas funcionabilidades de sistema alguns bloatros de sistema e alguns recursos aí principalmente do Facebook e tal e a bateria está fazendo isso aqui hoje então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a bateria está hoje esse aqui é o print que eu tirei de ontem cara, olha só fez cerca aí de vou mostrar aqui para vocês olha, o tempo de tela 6 horas e 25 minutos de tela só que ainda não acabou o dia eu fui dormir e no outro dia eu ainda consegui 1 hora e 32 minutos de tela então, bem próximo aí de 8 horas de tela em 120 Hz, tá? não é em 60 Hz em 120 Hz e aí a bateria ficou aqui como vocês podem ver, olha ficou aí com 3% então, deu para conseguir uma autonomia de bateria espetacular para o meu uso vou até mostrar aqui para vocês agora eu tirei o print para ficar mais prático ficar mais fácil de vocês poderem ver aí, bateria e aqui a gente pode ver, olha essa autonomia de ontem foi 2 horas e aqui, dia 25 6 horas e 25 minutos eu tirei o aparelho aí da tomada eu não lembro a hora direitinho umas 4 horas da manhã 5, não lembro então, usei o dia inteiro e esse uso aqui foi muito uso em 4G Bluetooth também foi 4 horas e 48 minutos 49 minutos de tela de Bluetooth, com música e usei praticamente no 4 e 5G o 5G DSS que está pegando aqui meu 5G da Vivo então, usei bastante principalmente no 4G na estrada saindo de casa e tal e depois ainda consegui 2 horas aqui 2 horas e 6 minutos mas foi 1 hora e pouco minutos como eu mostrei para vocês agora na outra foto lá no print aqui já foi ele já está mostrando o uso total aqui depois que eu dei uma carga aqui para poder fazer esse vídeo então, quase 8 horas de tela em 120 Hz isso sim você pode exibir aí com orgulho porque agora sim eu estou usando a máxima performance do aparelho e a bateria está durando o dia todo não precisaria durar 8 horas durando em torno de 7 horas para mim para o meu uso estaria espetacular como a bateria não descarregou ontem como eu mostrei aqui no print olha como ela não descarregou no dia 26 vou mostrar aqui para vocês como ela não descarregou aqui no dia 25 na verdade de janeiro e fez 6 horas e 25 minutos eu consegui ainda carga para usar no dia de hoje na manhã de hoje eu consegui usar ainda vi vídeos no YouTube durante 1 hora e 29 minutos hoje então simplesmente a bateria do Note 20 Ultra está animal depois que eu fiz aquelas configurações lá uma outra questão depois do Android 11 é que ele voltou a esquentar ele tinha parado de esquentar naquela atualização daquele patch de atualização de 1º de novembro se eu não me engano ele tinha parado de esquentar e voltou a esquentar novamente o que está acontecendo eu vou até abrir aqui esse app o CPU Monitor agora ele não está quente ele está na temperatura tranquila o que está acontecendo galera esses núcleos aqui de baixa frequência muitas das vezes eles ficam ativados em 100% o tempo inteiro quando esses núcleos ativam em 100% e as vezes até que os núcleos mungos ficam em uma frequência muito mais alta a gente simplesmente tem um consumo energético terrível por isso que o aparelho acaba durando em 120 Hz umas 4 horas de tela que é absurdo é ridículo não dá para usar um aparelho fazendo apenas 4 horas de tela num dia eu acho muito pouco então o que acontece eu percebo que o problema dele eram certos bloaters que estavam surtando com o Exxon 990 assim que eu desativei aqueles bloaters específicos do vídeo que eu deixei na descrição para vocês poderem ver vídeo bem rápido e simples a bateria começou a durar muito e eu não estou tendo mais problema de superaquecimento porém vale lembrar que o Exxon 990 como eu já mostrei em vídeo anterior aqui no canal ele trabalha numa temperatura um pouco mais alta do que o Exxon 9825 por exemplo do Note 10 Plus então aqui você não espere grande coisa porém como vocês podem ver os núcleos eles vão acabar ficando em baixa frequência agora então o que estava causando grande parte do superaquecimento e também um desgaste energético muito grande eram determinados bloaters que estavam ativos o tempo inteiro em segundo plano tem um recurso do Facebook que eu deixei lá também no outro vídeo e esse recurso do Facebook quando você olhava ele tinha um uso ali de 17, 20 horas em segundo plano e consumia energia de forma absurda no aparelho e se esses apps que você não consegue desativar no uso normal fechando o multitarefe fechando os aplicativos limpando o RAM eles sempre ligam novamente o que que acontecia? o Exxon simplesmente surtava e essa é a realidade agora do Exxon 990 sem esses lixos desses bloaters malditos o Exxon está querendo ou não se comportando melhor e cara a partir do momento que ele não esquenta muito e a partir do momento que o Exxon não fica em alta frequência o tempo inteiro o que que a gente tem? uma economia de bateria incrível que é o resultado como vocês podem ver aqui os núcleos mungos vão ficando a 20% que é o que eles trabalham mesmo e você vai tendo uma economia de bateria muito melhor querendo ou não o Exxon não vai chegar no nível no Snapdragon esses Exxon por exemplo talvez o 2100 chegue mas esses Exxon do 990 para trás eles não tem não dormem tanto quanto o Snapdragon mas eu reparei uma melhora muito grande depois das últimas configurações e agora sim bom depois daquelas configurações realmente eu estou tendo uma autonomia de bateria muito melhor um desempenho excepcional apesar que eu apenas desativei ali via função o Game Optimal Service já que não tem como por enquanto desativar com algum app gratuito ou de alguma forma simples do sistema desanima apagar algum app para poder desativar uma função que deveria funcionar bem e não está funcionando que é o Game Optimal Service mas de resto eu diria para vocês que a fluidez de sistema está impecável não temos mais aqui aqueles engasgos sabe aqueles engasgos que quando você vinha aqui ele ficava assim olha ficava engasgando e a gente não tem mais isso então o 120 Hz ele simplesmente está animal cara o 120 Hz adaptativo aqui ele está animal a One UI 3.0 ela ficou muito boa ela ficou com uma fluidez de sistema no uso do dia a dia impressionante eu gostei demais da One UI 3.0 foram muitas melhorias que a Samsung fez aqui e ficou legal para caramba eu estava pensando seriamente em trocar o Note 20 Ultra pelo S21 Ultra porque cara não estava dando para usar o aparelho estava fritando e eu toda hora tinha que pegar o Note 10 Plus porque a bateria não estava 4 horas da tarde ela não estava aguentando chegar no final da tarde cara estava horrível e agora desativando aquelas malditas funções que eu mostrei no vídeo anterior vejam esse vídeo porque você vai se surpreender assim que você desativar essas funções a bateria está durando tanto que eu desativei aqueles códigos de bateria vou mostrar para vocês eu digitei aqui os códigos da bateria e vou mostrar aqui para vocês olha Low Battery Dump Low Battery Dump eu tive que desativar porque a autonomia de bateria ficou tão espetacular tá tão espetacular fazendo aí próximo de 8 horas de tela em uso pesado cara que eu desativei isso daqui não estou usando mais em 96 Hz tá estou usando em 120 Hz cara simplesmente está animal a autonomia de bateria do Note 20 Ultra então você que está pensando aí no Note 20 Ultra pensando em descartar esse aparelho pensando em trocar aí de aparelho cara faz um teste dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aí desses bloters aí em específico e faça um teste aí e depois você me conta nos comentários se você teve uma melhora ou não aqui eu tive uma melhora significativa e cara tá animal velho tá animal eu esperei até o aparelho aprender com o uso o aparelho aprendeu com o uso mas mesmo assim continuou uma autonomia de bateria ruim continuou esquentando e é interessante a gente perceber que eram esses malditos desses bloters e dessas funções aí que estavam ativos o tempo inteiro em segundo plano e consequentemente criando ali uma discrepância no Exynos 990 deixando o Exynos surtado bom galera de resto eu diria que o Note 20 Ultra está simplesmente animal agora desistir por enquanto da ideia de trocar pelo S21 Ultra principalmente quando eu vi aquela questão da caneta S Pen ali ela não tem as mesmas funções eu uso pra caramba essas funções de bluetooth aqui no Note 20 Ultra então deu aquela desanimada parece que o aparelho não tem essa tela tão quadrada como o da minha Note que é tão bonito tão legal é uma coisa mais arredondada mesmo ali ainda vou ver o aparelho na loja vou fazer mais vídeos sobre o S21 Ultra vou pensar direitinho mas eu fiquei muito feliz aqui com o Note 20 Ultra com essa performance que ele está entregando zero engasgo performance incrível e não está superaquecendo mais porém como eu disse o Exynos 990 ele tende a esquentar um pouquinho mais ali do que o Exynos 9825 que era simplesmente um Exynos que trabalha ali é muito frio ele é muito Exynos bem frígido mesmo vamos dizer assim e aqui o Exynos 990 está fazendo um papel muito bom o desempenho para jogos aqui o desempenho está muito mas muito animal então é isso galera eu acho que eu estou feliz demais com o aparelho agora tá não vou trocar por enquanto simplesmente animal e cara não tem como deixar de recomendar o aparelho após o Android 11 realmente todas as melhorias que a Samsung prometeu eu acho que a Samsung cumpriu e no Android 11 com o One UI 3.0 o aparelho Note 20 Ultra é outro aparelho é outro aparelho com uma performance animal mas cara Samsung caprichou e realmente está de parabéns então quando a empresa erra eu venho aqui e critico mas quando a empresa acerta eu tenho que vir aqui e elogiar é isso galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixem like no vídeo se gostou contem para mim suas experiências você que está achando a bateria do Note 20 Ultra ruim vai lá nesse outro vídeo que eu indiquei e faça o teste e vê se a bateria vai continuar ruim não é possível para mim de 4 horas voltou a fazer mais porque chegava no máximo a 7 horas antes e voltou a fazer quase 8 horas de tela em 120 Hz em momento algum eu desativo o 120 Hz e fica essa dica quem quiser comprar vai ter link na descrição de vários aparelhos de vários produtos inclusive promoções do Note 20 Ultra que pode estar aparecendo nos nossos parceiros fico por aqui até o próximo vídeo e valeu galera e valeu e valeu e valeu e valeu